Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir Por isso me calo, deixo falar os sentidos Pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim Se digo que te quero, ainda quero mais Se digo que te amo, não diz o que há em mim Se digo que te adoro, são palavras banais Comparado àquilo que eu sinto por ti Faltam-me as palavras para dizer-te o que sinto Faltam-me os sorrisos que te mostrem como estou feliz Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim Se digo que te quero, ainda quero mais Se digo que te amo, não diz o que há em mim Se digo que te adoro, são palavras banais Comparado àquilo que eu sinto por ti Faltam-me as palavras, falta o que há em mim Faltam-me as palavras Se digo que te quero, ainda quero mais Se digo que te amo, não diz o que há em mim Se digo que te adoro, são palavras banais Comparado àquilo que eu sinto por ti Se digo que te quero, ainda quero mais Se digo que te amo, não diz o que há em mim Se digo que te adoro, são palavras banais Comparado àquilo que eu sinto por ti Faltam-me as palavras 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 Vou perder-me na cidade Para nunca mais te encontrar São assim as minhas noites Desde o dia em que te foste E a canção é sempre igual A noite já fechou A música parou E eu só penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar E eu só penso em ti As lembranças vão sempre comigo Por aí Penso em ti Fecho o meu coração frio Não deixo a tristeza entrar Tento sorrir com os amigos Mesmo por dentro Para chorar São assim as minhas noites Desde o dia em que te foste A canção é sempre igual A noite já fechou A música parou E eu só penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar E eu só penso em ti As lembranças vão sempre comigo Por aí Penso em ti A noite já fechou A noite já fechou A música parou E eu só penso em ti Penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar E eu só penso em ti Penso em ti A noite já fechou A música parou E eu só penso em ti Penso em ti O sol vai acordar O sol vai acordar O sol vai acordar O dia vai chegar E eu só penso em ti Penso em ti As lembranças vão sempre comigo Por aí Penso em ti Penso em ti Penso em ti Penso em ti Penso em ti